Música Música Dá uma ataca, boa jogada Olha a batida pro palco Música 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 É, goleirão! Calma! Calma! Bela bola, moleque! É agora, hein! Gol! 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 Fica! Fica! Gol! Fica! 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 Valeu, 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 valeu! Valeu, valeu! Caralho! Fica! Acelera, ali P, ao seu lado, Vip! Era um gol, caralho! E aí, Henrique? Tomina, que salve! Porra! Puta, caralho! É em gol! Vem pro lábio, pessoal! Vamos lá, vamos lá! Certa, perto! Valeu, vai pro... Henrique! Porra! Ah, ele roubou o piloto da mão! Deu dois minutos ali. Ao levantar a mão... A bola cheia pra caralho! É ele! Sabe quem falou? Ele tá lá... Pisa! Pisa a bola! Vai no gol! Põe! Gol! A bola... A bola... Eita! É a bola... Vamos lá. Eita! O que era aí? Tomando o cu, tá o hino! Correguei, aparece o corredor, que o cara tocava! Essa roupa tá voltando! Joga a bola, Gabriel! Joga a bola que cê sabe! Meu deus! Vem, joga a merda! Vem cá, meu filho! Vem, joga a merda! Tá bom! Dê, vai, ai! Aperta, aperta, aperta! Aperta, aperta, aperta! Não dá espaço não, caralho! Calma! 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 Um patão aqui, né, senhor? Não, eu vou ficar lá, até por favor. Tchau. Tchau.